Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolve o custom 10 que aconteceu no Hackafrag de Fortaleza. Vamos lá então. Aqui ele tinha a última porta UDP, esconde um segredo. E aqui um endereço de IP. Então basicamente a última porta UDP, a gente já pode fazer até uma conexão direta aqui utilizando o NETCAT, coloca aqui o "-V", "-U", que é para a porta UDP, coloca aqui o IP, 192.168.0.25 e a porta que eu quero conectar que é a última porta, 65.535 e ao fazer a conexão ele traz a flag aqui. Então era muito simples. Pegar aqui e pontuar. Até mais pessoal!